A novela da vida real de vocês chegou. Meu marido trouxe aqui uns presentes pra mim da Marta, bora ver junto o que é. Ele tava tirando uns pau pra gente fazer umas coisas aqui no sítio e ele chegou gritando dizendo que trouxe um presente pra mim. De primeira eu disse, o que é isso menino? Aí ele falou, Lígia, vem cá meu amor que eu trouxe palmito. Eu achei um pouco estranho porque eu nunca vi palmito desse jeito. A madeira que ele tava cortando eram as palmeiras de reflorestamento que chama buri. Por aqui dá bastante e ela dá um fruto que é uns coquinhos muito gostoso. Aí ele cortou as palmeiras e trouxe essa cabeça aí que ele disse que dentro tinha um palmito. Essa palmeira também dá espinho, foi tanto que eu me enfurei aí. Mas vamos lá, se você chegou até aqui, fique no vídeo até o final. E deixe seu lindo comentário no final do vídeo se você gostou. Eu vou descobrir aqui junto com vocês se isso realmente presta. Porque eu juro pra vocês que eu só vejo mais palmito de pompunha. E desse eu nunca tinha visto. Como eu não sou boba, eu vou logo abrindo aqui pra testar. Pense num negócio grosso, mas ele é bom de cortar porque afinal ele é pé de coco. Eu fui aqui olhando pro que lado era mais fácil. Fui cortando assim, virei pro lado, fui cortando assim, até que enfim que eu pokei aqui. Gente, valeu a experiência, mas eu vou contar aqui pra vocês. Eu acho que Tico se passou e esqueceu do que realmente é palmito. Pense num negócio horrível, amarguinho. Aí eu fiquei comendo pra testar, pra ver se realmente era. E realmente não é palmito, gente. Joguei fora. Aí eu olhei pra ele e falei, isso realmente é palmito? Ele disse, eu não sei. Mas valeu, gente. O que vale é a intenção, né? Aqui eu vou mostrar pra minhas amigas novas aqui. Porque graças a Deus ganhei bastante seguidores. Perguntando por que minha água é tão amarela assim. Gente, a água é das raízes que vem essa cor amarelada. Tá vendo aqui? No rasinho ela fica clarinha. Mas no fundo ela fica escura porque é do buraco. Mas minha água é super saudável e limpa. A gente já fez teste no laboratório e não deu nada. Pronto, esquecemos o palmito e vamos aqui. Tico tava remendando essa parte aqui pra ele colocar lenha. Aí ele já tava com a mão na massa. Aproveitei e pedi a ele pra colocar uns pregos aí pra eu pendurar minhas panelas. Voltei pra lá pra rastelar as cascas dos palmitos e deixar tudo limpinho como tava antes. Eu vou sujando e vou limpando. Porque se eu deixar aqui que vai limpar. E depois pra voltar pra limpar tudo de novo. Então vou sujando e vou logo limpando, deixando tudo em ordem. Tico tinha cortado bastante lenha, gente. E embaixo do outro fogão não coube. Então por isso ele fez aquele armengue ali embaixo. Pra poder a lenha não tá descendo. E aqui vai ficar cheinho de lenha. E vocês vão ver no final do vídeo. Eu fui carregando e ele foi arrumando. Que ele tem mais jeito de arrumar e a coluna dele não dói. Gente, nessa hora eu parei pra narrar um vídeo. E aí vocês acreditam que esse Chico e Chicora não saiam do meu pé. Falando que tava fraco o tempo todo. E aí eu morri de rir quando ele olhou pra mim. Que eu disse, dá pra vocês calar a boca? Que ele saiu voando. Eu me acabei de rir. Olha o trisal aí, gente. Mas vamos lá pra lenha. Olha pra isso como eu tô feliz. Que vai ter várias receitinhas. Pense que eu fico triste quando meu fogão não está com lenha, gente. Quando ele começa a baixar o nível eu já fico preocupada. Mas hoje, graças a Deus, a gente fez o duplo. Olha pra isso. Me diz aí quantos dias vocês acham que vai durar essa lenha. Porque comigo no fogão, minha gente, não dura muito tempo não. Pense no frio que estava hoje aqui e eu felizinha com minha lenha. Então já aproveitei aqui, botei lenha no fogo pra fazer aquele danado de café gostoso. Vou aproveitar a tarde fria aqui pra apresentar pra vocês esse café que eu uso. Pra quem me acompanha há muito tempo já sabe que eu sou garota propaganda desse café Serra do Sal. E é isso, gente. Eu acho o melhor café que existe. Até pra quem sente dor no estômago, tomando esse café você não vai sentir nada. Ele é puro, um café super puro. E ele vem diretamente da Fazenda Serra do Sal. Me diz nos comentários aí se vocês já provaram esse café. Agora sim, já terminei de fazer um cafezinho bem gostoso e quentinho. E vou tomar aqui o café da tarde junto com vocês. Vocês aceitam tomar esse café bem simples comigo? Podem vir, gente. Tava aqui os dois velhão nesse frio. Então bora aproveitar pra tomar um cafezinho da tarde. E foi isso. Um biscoito, creme crack. Eu gosto mesmo de pocas horas. Mas não tinha no momento. Tomei creme crack mesmo. Com uma manteiguinha e um café preto que eu amo. Me diz aí também se vocês gostam de café ou não gostam. Porque eu sou apaixonada por café. Eu tomo logo a xícara cheia. E tico é só uma dose. Me diz aí se você alige ou tico nessa cena. Tico é o homem do suco. Já eu sou do café. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Feijão andu. Essa vai ser a nossa receita de hoje no capricho. Mas antes, deixa eu te perguntar. Você conhece? Tu já comeu esse tipo de feijão? Existem duas espécies bem parecidas. Que é o feijão andu e o feijão gandu. Esse prato é um típico daqui da Bahia e também de Minas Gerais. Vocês que é de Minas, me conta aí se realmente estou falando a verdade. Ele pode ser preparado de várias maneiras. Mas deixa eu te mostrar como eu fiz. Te mostrei ele na base aí também desbuhando. Mas agora ele estava congelado. Se vocês estiverem aí, desbuie ele e coloque no congelador que vocês vão ter muito tempo esse feijão andu. Mas agora vamos preparar essa delícia. Primeiro eu vou começar aqui limpando o fogão. Porque ninguém merece cozinhar com fogão cheio de cinza. Vou tirar aqui a minha chapa. Para poder retirar toda essa cinza que eu utilizo essa outra chapinha aí para tirar. Eu jogo aqui nos pés da favaca. Porque pense num adubo, gente. É cinza de fogão a lenha. Agora eu estou passando aqui a vassoura e já vou colocar a chapa para acender o fogo. É rapidinho porque a lenha está bem seca. E eu vou utilizar também plástico, esse saquinho aí de café para poder acender. Bem rapidinho. A lenha está igual gás. Gente, é uma terapia cozinhar no fogão a lenha. Eu amo demais. Sou apaixonada por cozinhar em fogão a lenha. Vou colocar aqui a panela no fogo. E vou pegar o nosso feijão andu. E vou jogar aqui. Já me diz aí nos comentários como que vocês preparam. Prepara e deixe a receita aí que eu quero repetir do jeito que vocês preparam. E também, se vocês quiserem repetir a minha receita, pode repetir que vocês não vão se arrepender. Já salva meu vídeo aí e envia para aquele amigo que é apaixonado por feijão andu. Aquela amiga de roça. Para fazer desse jeitinho aí. Vou te perguntar se tu já indicou o meu perfil para tua mãe, tua irmã, tua cunhada, tua sogra. Que aqui vocês só vão ver receita de família, ambiente familiar. Vocês vão gostar, eu acredito. Quando vocês colocam ele na água, os que subirem, vocês tiram que está estragado. Vou cortar aqui os ingredientes que eu vou utilizar. Que vai ser calabresa e carne de sertão. E também camarão seco. Eu estou cortando aqui a calabresa. Eu gosto de cortar assim como se fosse para um feijão tropeiro. Bem pequenininho. Gente, eu coloquei ali o feijão andu no fogo para escaldar. Porque ele tem um amargo. E agora eu estou cortando aqui a carne de sertão e a cebola também. O meu tempero é bem simples, como vocês já sabem. E dá um tchan na comida desse jeitinho. Vou cortar aqui cebola. Vou cortar essa cebola inteira. Já estou cortando aqui desse jeitinho. Olha como a Masterchef está profissional hoje. Tudo cortadinho aqui. Camarão seco, calabresa, carne de sertão. Bora ver. O andu também já está escaldado. E agora vamos tirar esse caldo e jogar totalmente fora. Tipo um arroz escorrido. Pronto. Vou pegar aqui, ó. Está bem quente a panela. E vou jogar aqui dentro para tirar essa água. Essa água a gente não vai utilizar. Está vendo aí? Olha a cor que sai. Isso aí amarga, gente, no mundo. Eu sempre que eu faço, eu gosto de escaldar. Estou lavando aqui bastante. E agora eu vou utilizar a mesma panela. E vou colocar um fio de azeite de dendê. Só um pouquinho. Coloquei e vou jogar os dentinhos de alho. Aí tem dois dentinhos de alho. Agora eu vou jogar a calabresa, a carne de sertão, o camarão seco. Tudo junto. Vou deixar uma recheadinha. Vou jogar cebola. Vou dar uma recheadinha. Agora jogo o feijão dentro. Já joguei aqui. E agora vou jogar um pouquinho de água. Não pode ter muita água não, gente. Porque ele é tipo um feijão tropeiro mesmo. Aí ele já está quase cozido. Então você deixa ele cozinhando aí. E vai preparar uma mistura. Eu indico comer com peixe. Mas como eu não tinha peixe aqui. Hoje eu vou comer assim. Com carne. Pode ser também carne, frango, galinha terra. Tudo combina com andu. Mas eu gosto com peixe salgado. Eu fiz assim essas isquinhas de carne e de bife. Porque fica mais saborosa. Coloquei aqui para fritar. E joguei uma cebolinha. Um pouquinho de corante. Ficou assim. Bem de lamber os beus. Cai todos os dentes da boca. Eu peço a Deus que nunca deixe faltar o pão de cada dia. Na casa de ninguém de vocês. Que sempre tenha uma mesa farta igual a minha. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estejam aqui. E gratidão por estar aqui todos os dias. E nosso almoço de hoje foi esse. Feijão andu, arroz, carne e molho lambão. Vocês não tem noção não como isso ficou de lamber os beus. Cai todos os dentes da boca, gente. Agora me diz aí se vocês aceitam comer aqui essa comidinha bem simples. E feita com muito amor comigo. Se vocês quiserem aí o prato de vocês. E venham.